O Museu Café, situado no Largo do Município, acolhe um concerto muito especial a cargo dos Bleach, uma banda de covers, mas originais na forma de abordar a música. A banda, composta por Tiago Barroso e Bruno Sousa, comemora este ano 13 anos de existência, dia 23, às 9 da noite, estão de volta à Madeira, num concerto que viaja por todos os estilos musicais, clássicos que todos cantam, misturado com gargalhadas e muito amor à música. Bleach no Museu Café, amanhã, às 9 da noite. A artista Guareta Coromoto expõe, em traços largos, na Capela da Boa Viagem, uma exposição a inaugurar no próximo dia 6 de dezembro, às 7h30 da tarde. Em traços largos, segundo a artista, apresenta-nos registros de manchas, de preto no branco sobre papel, onde as figuras vagueiam em momentos forjados, num espaço inventado, vazio. Criada a pensar num espaço dimensional da Capela, Guareta transporta-nos para outra dimensão, onde os corpos são livres nos movimentos e, na emoção, trata-se de uma vertiginosa viagem sensorial, onde a matéria cria o caminho e a viagem. A exposição está patente até ao próximo dia 7 de Fevereiro, na Capela da Boa Viagem. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL